Doutora Simone? Oi! Podemos começar? Podemos, Thalita. Tá bom assim, faz alguma coisa. Tá lindíssima, vou só organizar aqui. Hoje eu tô usando um fonezinho também, que eu tô aqui na sala do Núcleo de Tela Saúde. Bom dia, gente. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui online com a gente, ao vivo. Esse é o ambiente de web palestras do Núcleo de Tela Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Bom, eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe de Tela Saúde e é um prazer recebê-los nesse momento aqui para mais uma... Eu não sei se vocês estão conseguindo me enxergar agora, mas... Estão me ouvindo agora, né? Se alguém puder colocar aqui no chat, se tá me ouvindo, tá conseguindo me ouvir. A gente teve só uma instabilidadezinha aqui da internet. Ótimo, obrigada, doutora Ana. Então, voltando. Como eu tava me apresentando, eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe do Núcleo de Tela Saúde e hoje nós temos a honra de receber a doutora professora Simone Moniz, professora da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora de programas de residência em cardiologia do PROCAP para conversar com a gente sobre anticoagulantes orais, orientações de segurança, os cuidados aos pacientes anticoagulados no domicílio no período do COVID-19. Então, já antecipadamente agradeço à doutora Simone pela disponibilidade, pela parceria, em nome aqui da nossa equipe, da nossa diretora, por a senhora permitir esse momento com a gente de aprendizado e agradecer as pessoas que estão ao vivo, que estão online e dizer que essa web está sendo gravada e que posteriormente nós iremos disponibilizar no portal do Núcleo de Tela Saúde. Ao longo desse momento, vocês poderão enviar perguntas ou comentários via chat e após a apresentação da doutora Simone, a gente abre para discussão, para o momento de esclarecimento de dúvidas, tá bom? Então, eu desejo a todos que seja um momento muito construtivo, né, de educação permanente para todos nós e agora a gente já passa para a doutora Simone. Boa tarde a todos. A proposta, como o Thalita já apresentou, fez as apresentações e nesse contexto nós trabalhamos dentro do pronto-socorro cardiológico de Pernambuco com grupos de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Nesse período de COVID, nossos pacientes tiveram que ser atendidos na atenção na unidade básica e a nossa preocupação inicialmente é saber como esses pacientes estão sendo acompanhados aí nas unidades de saúde, uma vez que os nossos hospitais estão preparados e se preparando para o atendimento do paciente com o COVID-19. Então, a proposta dessa atividade hoje de educação permanente é trabalhar, não sei quem, qual é o público que está me ouvindo, mas eu sou enfermeira de formação e sou professora da universidade, trabalhando ao longo da minha vida acadêmica na parte da cardiologia. Eu tentei fazer aqui, trazer para vocês as atividades e os cuidados que a gente tem com esse paciente em uso de anticoagulantes. Então, a ideia inicial é a gente traçar o objetivo principal da nossa palestra ou aula, como queira, seria contribuir para a efetivação do serviço de adesão de pacientes em uso de anticoagulantes orais, no caso a vanfarina ou marevan, como a que a gente distribui, para a efetividade do tratamento do domicílio. Qual a finalidade dessa participação hoje e tentar, inicialmente, garantir que o tratamento tenha continuidade em casa, que é uma das nossas maiores preocupações enquanto equipe do serviço de saúde, reduzir o risco de infecção hospitalar, aumentar a participação familiar e autonomia do paciente no plano de cuidados, que é um dos cuidados, entre outros, que a gente preza muito, ressocializar e humanizar o cuidado, uma vez que nessa situação de pandemia nós temos dificuldade de nos relacionarmos, de conversar, de se manter em casa nesse momento, aumentar os leitos de retaguarda de rede de atenção, urgências e emergências, que é o que nós estamos precisando, ampliar o acesso, disponibilizando os leitos para os usuários que necessitam, de fato, da internação hospitalar nesse momento, e otimização dos recursos. Esse, de fato, é um fator importante e fundamental nesse momento que estamos vivendo. Então, quando se fala de anticoagulantes, é necessário que a gente defina que são medicamentos usados no tratamento e na prevenção do tromboembolismo, sendo os fármacos antivitamina K, que possuem janelas terapêuticas estreitas, requerendo monitorização e ajuste regular da dose para níveis seguros e eficazes de coagulação. Geralmente, o anticoagulante oral, os anticoagulantes, eles são indicados, são utilizados em doses adequadas e eficazes em diminuir a mortalidade por cardiopatias associadas com fatores de risco para doenças tromboembólicas, seja ela a trombose venosa profunda e a fibrilação atrial pela ação de inibir a ativação de importantes fatores de coagulação. Então, quem é o nosso cliente? Quem deve usar o anticoagulante? São pacientes portadores de próteses cardíacas, seja ela biológica ou mecânica, pacientes com fibrilação atrial, tromboembolismo venoso e pulmonar. E, neste caso, os pacientes portadores de próteses cardíacas, a grande diferença entre essas próteses de válvula mecânica ou biológica geralmente está no tipo de material com o qual elas são feitas. Então, as válvulas mecânicas são feitas de metal, enquanto que as biológicas, na maioria das vezes, são feitas por tecido de porco e de boi. Então, os anticoagulantes oral, o grande impacto da gente trabalhar e estar pedindo, insistindo nessa terapêutica e nessa temática, é o que repercute grande impacto das doenças cardioembólicas devido à utilização do anticoagulante oral serem subutilizados no nosso país. Então, a segurança do paciente, ele depende basicamente do processo de comunicação efetiva entre a equipe multiprofissional e o médico, bem como a medicação e a dose administrada e a própria terapia. Então, o grande impacto resulta, basicamente, no fato de se tomar o anticoagulante para um tratamento e para a prevenção de distúrbios de coagulação e o fato dele tomar essa medicação, isso não garante que o paciente está dentro de uma faixa terapêutica. Então, esse é o maior problema. Então, o ajuste de dose e a prática clínica é o que garante essa segurança. Então, já é sabido que cerca de mais de 80% da nossa população com idade maior ou superior a 65 anos, ele apresenta, pelo menos, um critério clínico ao uso da vafarina. Eu trouxe para os senhores um estudo que fala, um estudo retrospectivo de análise de banco de dados que foi publicado no Clinical Research, onde estudou os eletrocardiogramas de 658 municípios no Brasil e, nesse artigo, ele mostra que tinha como objetivo avaliar a prevalência da fibrilação atrial, que é um dos indicadores, uma patologia indicadora para a utilização do anticoagulante oral e que as condições de saúde desse paciente estão associadas em pacientes brasileiros na atenção primária, nesse estudo. Então, foi observado também, nesse estudo, uma alta prevalência de fibrilação atrial quando comparados a estudos internacionais. Isso é outro dado muito significativo. E, mais ainda, para nossa surpresa, nesse estudo, é que apenas 1,5% dos pacientes que foram analisados e estudados, eles faziam uso de antagonista de vitamina K. Ou seja, a maioria desses pacientes que tinham indicação para a utilização desse medicamento era subtratado ou subdiagnosticado. Então, chama a atenção da gente quando a gente começa a trabalhar, nós, profissionais da área de saúde, com esse tipo de cliente, não é? Então, a gente sabe, é sabido na literatura que o tromboembolismo venoso é a terceira causa cardiovascular, de morte cardiovascular, e a gente tem um dado importante. Quando o paciente tem o diagnóstico de tromboembolismo venoso, na sua maioria, eles são subdiagnosticados ou subtratados, e quando são indicados a utilização do antagonista da vitamina K, ele recebe a dose, não é uma dose adequada. Então, levando esse paciente a desenvolver uma síndrome pós-trombótica que a gente vê com facilidade, nas nossas unidades de saúde, os pacientes apresentam úlceras, pernas edemaciadas, dolorosas, e isso tudo interfere na qualidade de vida do nosso paciente. Além disso, o paciente pode evoluir com dispineia, com embolia pulmonar crônica, então a gente procura, nesse contexto, alertar as unidades, as pessoas que tratam, a equipe multiprofissional, atentar para a dosagem, a valorização dos exames que são realizados, não é? Então, a gente está trazendo isso para vocês. Outro dado importante da utilização do paciente com anticoagulante oral é a utilização, são pacientes que têm biopróteses ou prótese mecânica. Então, a grande vantagem dessas próteses valvárias, principalmente as biológicas, como está mostrando aí no slide, é que elas são menos trombogênicas, ou seja, elas produzem menos coágulo. Então, isso pode ser um fator que vai ajudar esse paciente no processo de coagulação. Ainda assim, nos primeiros três meses após o implante dessas próteses, é indicado o uso da medicação anticoagulante, e de acordo com a orientação médica e dos respectivos exames que são feitos para controlar a dosagem desse medicamento. O controle adequado da anticoagulação é um controle que é realizado de forma periódica da anticoagulação, é importador de prótese mecânica. Esse controle é realizado através de um exame de sangue com acompanhamento do cardiologista clínico, que vai definir a periodicidade e que o resultado é de fácil leitura e vai permitir, permite também a interpretação pelo próprio paciente, do nível adequado de anticoagulação sanguínea. O nível de adequação do anticoagulante, que também já foi visto pela doutora Silvinha, ele reforça que a maioria das indicações, o paciente permanece no intervalo de 2 a 3, sendo que o INR de 2 e 3, considerado normal para pacientes com portadores de válvulas biológicas, fibrilação atrial, trombose venosa profunda e utilização de marca-passo. Enquanto que o INR considerado normal, os pacientes com valores que variam entre 2,5 a 3,5 são portadores de válvulas mecânicas, ok? Os antagonistas de vitamina K, é importante que se fale, que também já foi mostrado na palestra anterior, da utilização do marefão, bafarina sódica ou comadim, e a femprocumuna, que variam as dosagens, as apresentações bizucadas, que variam de 1 miligrama a 5 ou até 7,5 miligramos. Isso vai depender, na maioria das vezes, do protocolo de cada hospital. Além disso, para garantir a segurança do nosso paciente, é preciso realizar alguns exames, né? Para avaliar a utilização do anticoagulante, até mesmo para os efeitos deles esperados. Ou se algum ajuste é necessário, precisa ser realizado, ou até a mudança da dosagem. Então, esse controle, como já foi falado, é um controle periódico, na maioria das vezes, baseado também do valor da anticoagulação do sangue. Esse exame, ele possibilita, entre outras coisas, né? Que a gente chama isso do tempo de protombina, e uma das frações avaliadas nele é a razão normalizada internacional, que é uma mensuração, né? Do índice internacional normalizado, que vai favorecer o ajuste da dosagem desse medicamento, para fazer com que esse paciente se mantenha dentro dessa faixa de normalidade. Então, nesse íntere, as intervenções educativas, que a gente preconiza, né? Dentro, nessa situação, nos tempos de COVID, é que a gente possa, entre outras coisas, garantir que o tratamento tenha continuidade em casa, e reduzir o risco, com isso, de infecção hospitalar, e aumentar a participação da família, e da autonomia do paciente para esse plano de cuidado. Esse é um dos principais cuidados que nós temos nessa situação. Então, as maiores dificuldades no nosso processo de educação e saúde, no ambiente hospitalar, com equipe multiprofissional, as informações são organizadas de forma que, baseado no que o nosso cliente traz para o ambulatório, as suas dificuldades, a gente tenta ajustar e tentar chegar onde ele está, respondendo as perguntas que eles são solicitados e as dúvidas que estão geradas, levando em consideração que a equipe multiprofissional na atenção básica tem que se conscientizar e levar em consideração a escolaridade do nosso paciente, que ele não compreende o grau de complicações que essa dose, ou ele mexer na dosagem, alterar a medicação, parar de tomar essa medicação, porque acha que ele já sabe fazer. Então, são coisas importantes, fundamentais, que nós da equipe de saúde da família, que nós da atenção básica, que nós que trabalhamos no ambiente hospitalar, nos preocupamos. Então, o que são os anticoagulantes orais, como se deve tomar o anticoagulante oral, para que é preciso tomar e quais são os principais. Então, esse é todo momento, apesar da gente trabalhar e atender frequentemente esse nosso cliente, a gente precisa alertar das complicações da dosagem, do horário dessa dosagem e trabalhar junto com ele nessas informações. Então, as orientações que são fornecidas, tanto para o familiar e para o cuidador, é necessário que a gente chame a atenção da equipe, de tomar o medicamento diariamente e que esse medicamento seja realizado ou seja dado no mesmo horário. Portar o paciente, o nosso indivíduo, o nosso cliente, ele tem um cartão de identificação de paciente anticoagulado. Nesse cartão, quanto mais informações forem colocadas, é importante para que o familiar ou o cuidador ajude nessa participação. ter atenção às consultas e a coleta do tempo de protombina, do INR, consultar o médico antes de iniciar qualquer medicamento, seja fitoterápicos ou medicamentos suplementares, evitar a mudança de dieta e emagrecimento, que hoje é o modismo na nossa realidade, não parar de ingerir o medicamento, não trocar a dose nem reiniciar o medicamento sem a orientação, porque a gente se depara muitas vezes com o nosso cliente, ele já está tão incorporado que ele tem que tomar o medicamento por um longo período de tempo que ele já acha que sabe. Então, isso é muito sério no serviço, é muito sério porque isso muda as informações e altera o processo que a gente, o fato de ele estar tomando a vafarina ou anticoagulante não significa que esse paciente se mantenha ou estar nessa faixa terapêutica. Não compensar uma dose esquecida no dia seguinte e o médico deverá ser comunicado caso isso ocorra. Então, a gente se depara muito, não tomei um e eu posso tomar dois nesse mesmo momento. Então, lembrar isso, reforçar essas orientações faz parte da equipe na nossa orientação ao paciente e ao uso de anticoagulantes. Os fatores que interferem no controle e no manejo do tratamento são diversos. Eu coloquei só, citei alguns que a interação, a própria interação medicamentosa partindo do princípio que esse cliente, esse indivíduo, ele já é um indivíduo idoso que traz consigo toda a carga de comorbidades também que pode vir e que ele tem outros medicamentos que podem dar para gerar uma interação medicamentosa ou associar com a vafarina inibindo, inclusive, a sua ação e a sua eficiência. Então, cabe a gente prestar esse tipo de cuidado e orientação. Além da variabilidade genética do próprio paciente que muitas vezes ele segue todo, tem todo o rigor do tratamento, segue todas as orientações que são dadas, mas nesse momento em si, a alteração, a carga genética que ele traz não permite que ele se mantenha dentro dessa faixa. Então, é outro divisor de água que a gente precisa orientá-los para que possa ser também corresponsável por a melhoria desse tratamento. A interação com a dieta que é outro um fator muito, muito importante porque dependendo das orientações, ah, doutora, eu posso comer alimento verde, então a gente segue adiante com essas orientações que eu vou passar posteriormente para vocês. O nível educacional e socioeconômico é um fator fundamental para que o nosso cliente, ele absorva as informações, ele valorize essas informações e perceba que o sucesso desse tratamento não depende só do médico, da enfermagem, da nutrição, do farmacêutico, e sim dele, né, e do estilo de vida que ele utiliza, que ele tem. Aqui os antagonistas, né, que já mostrei, então a gente faz questão de instruir o nosso paciente da forma que esse medicamento ele se apresenta, ah, eu posso utilizar o genérico porque é mais barato, nossos trabalhos indicam que o paciente que faz uso de anticoagulante ele não recebe da unidade, ele não recebe a nível hospitalar esse medicamento, então o paciente compra e por muitas vezes ele não tem o dinheiro suficiente para comprar o remédio que está prescrito e vai para o genérico, vai para um remédio parecido ou um paciente indica de melhor preço, isso pode interferir fazendo com que o paciente não se mantenha dentro da faixa de normalidade. As doses medidas dos comprimidos, a gente tenta sempre associar o período dia e noite, a gente sempre tenta associar o horário do relógio com o galo cantor porque você mora no município e a gente ainda tem isso, como é feito o ajuste da droga, o ajuste da droga do medicamento, ele é sempre feito baseado naquela faixa limite, na dose de ajuste, a dose terapêutica desse paciente, ele se mantém fora da faixa e a medicação é prescrita pelo médico clínico e a enfermagem, a equipe multiprofissional atende e orienta e trabalha com o processo de educação e saúde para os pacientes que se mantém dentro da faixa de normalidade. Com essa conduta a gente consegue reduzir de forma significativa o número de pacientes com complicações em uso de anticoagulantes orais. Aqui, mostrando somente as principais complicações que a gente sempre, esses slides que eu estou trazendo para vocês, são os slides que nós utilizamos nas nossas aulas no ambulatório, quando esses pacientes vão, quando a gente trabalha com o processo de educação e saúde. Então, a gente fala por que é importante tomar, por que é importante que tipo de paciente que tem com troca de válvula, se é biológica, se é mecânica, então a gente mostra os desenhos, a gente mostra essas perguntas aqui, pedindo que ele sempre se identifique, que tipo de patologia ele tem, se ele já ouviu falar tanto do nome científico como o nome comum, o paciente teve um acidente vascular encefálico, o que é isso? É um derrame, como é que isso acontece? Então, a gente sempre traz o nível de conhecimento, traz o paciente, a gente vai aonde ele está, trazendo o nível de conhecimento para tentar tornar um linguajar mais objetivo, mais claro, para que ele possa contribuir também, ajudar nesse tratamento. E se ele esquecer de tomar o medicamento, o que é que ele tem que fazer? Então, é aquele do horário que eu te falei. Se lembrar ainda, se for no mesmo dia, ele toma assim que ele puder tomar, mas se não lembrar e só vai lembrar no outro dia, não tomar o medicamento duas vezes, porque ele faltou. Então, procurar guardar o medicamento sempre no lugar protegido, longe do alcance de crianças. Se ele tem dificuldade de orientação, de compreensão, o cuidador, o familiar, ele tem que estar sempre junto da gente nesse processo de orientação, não é? Isso é importante também. E as indicações gerais, cada hospital, ele se mantém dentro do seu, tem o seu protocolo, seguindo as diretrizes de coagulação. E aí, a gente tem aqui os indicadores gerais da situação clínica que esse paciente apresenta, o alvo terapêutico que ele tem que se manter e o tempo de tratamento. Doutor, eu vou tomar isso para o resto da vida. Então, esse protocolo é um protocolo que foi tirado de lá da diretriz, mas cada hospital, ele tem, e cada equipe de cardiologista, ele tem o seu protocolo, cada hospital tem o seu protocolo individual. Isso é importante que seja dito. em caso de suspeita de gravidez, não tomar o medicamento e procurar o medicamento que se faz, o médico, desculpa, que faz o seu acompanhamento. Então, você percebe que nesse período, que tudo está voltado para a COVID, a gente não pode lançar a mão dos nossos pacientes que são acompanhados na nível ambulatorial e de forma regular. Então, a equipe da atenção primária, atenção básica, ela tem um papel fundamental, porque além dessas atividades, ele precisa estar diretamente ancorado nas diretrizes, na literatura, nessas informações, para que a gente possa ajudá-lo o mais brevemente possível. Então, qual a dosagem ou qual a dose de anticoagulantes oral que é preciso tomar, todas essas chamadas que eu estou trazendo para os senhores são chamadas baseadas em trabalhos, em trabalhos científicos, que nós fizemos o levantamento das principais dúvidas que os nossos clientes apresentam. Então, a dose, na maioria das vezes, depende do resultado, todas as vezes, depende do resultado do exame de sangue, que a gente já falou anteriormente, esse exame, ele deve ser realizado toda semana, no caso, quando havia essa possibilidade, eu não sei qual é a realidade dos senhores, gostaria de saber, né, no início de tratamento e a cada mês durante esse tratamento. e se houver necessidade, ele pode ser realizado num intervalo menor de 15, 15 dias. Então, a ideia é que se nós tivermos um controle na atenção primária com o nosso paciente e que a gente pudesse fazer esse intercâmbio, essa troca de informação, a gente teria muito mais condição de dar a melhor qualidade de vida a esse paciente uma vez que ele sai do seu município para ser atendido nos hospitais. E, nesse momento, a gente não tem como prestar essa assistência de qualidade que a gente está tentando mostrar para os senhores. Qual o valor do INR? A gente já falou anteriormente que vai depender, manter o paciente na faixa, né, se estiver abaixo de 2, significa que o sangue está grosso, essa forma de falhar grosso, talhar, coagular, a gente chega, como eu falei anteriormente, aonde o paciente está. Então, se a gente entra no ambulatório e consegue, dentro desse grupo, trabalhar com essas informações, a gente tem uma resposta muito positiva em relação a pacientes que são internados ou que vão para emergência porque está com um infartando, está sangrando ou está com um nível de INR alto que a gente pode muito bem resolver na unidade. Mas são as principais complicações que a gente chama muito a atenção do nosso cliente, principalmente a presença de hematomas, o sangramento na urina, de gengiva, não é? Isso são sinais importantes para que a gente possa realmente atentar esse paciente e chamar e aí ele voltar para o hospital para as intervenções mais rígidas. Qual o cuidado para evitar essas complicações? Aí entra a interação, né, alguns medicamentos podem aumentar ou diminuir o efeito do anticoagulante. A gente sempre chama atenção porque é uma coisa comum no nosso ambulatório enquanto eles esperam para ser atendido, um passar a informação para o outro, um medicar o outro. Então, a gente conseguiu com a equipe médica orientar principalmente sobre os medicamentos como esses que estão citados aí na tela, né, e evitar remédios ou chás, xaropes, ervas, tudo isso a gente fala. Os cuidados com outro medicamento, ah, e se eu tiver de cabeça, que medicamento? Então, o medicamento de escolha para tomar, né, esse aléspato, adipirona, ou paracetamol, que são cuidados comuns, e avisar ao médico clínico todos os medicamentos que faz uso, que faz uso do anticoagulante oral. Eu acho que isso é um fundamental, né, a gente tem que atentar muito para isso. E outra coisa que eu chamo atenção, principalmente, é as orientações quanto à alimentação. Eu já entrei num ambulatório que o paciente fez assim, eu já sei que eu não posso comer nada verde, não é? A gente sabe que não é verdade isso. Essas medidas restritivas que nós estamos vivendo e ainda proibir, né, de comer frutos, alimentos verdes, que é rico em vitamina K, a gente só precisa entender e compreender e orientá-los que dependendo da quantidade, esse tipo de alimento de vegetal, ele pode interferir sim no processo de coagulação. Então, é importante que a gente faça dessas orientações para ele, né, que isso pode interferir no processo de coagulação e que não é proibido, nada na vida, meu Deus, com falta de respeito, né, os cuidados com a alimentação, porque isso, dependendo do teor, o NUNI, que eu digo proibido de comer, porque ele tem bastante vitamina K e ele pode interferir muito, né, nesse processo de coagulação. Evitar comer alimentos fritos que usa grande quantidade de óleo na comida, isso não é só para o paciente em uso de coagulação, mas todas as pessoas saudáveis ou que tem alguma limitação no caso de doença cardiovascular. Ao comer beterraba, a urina fica também, às vezes, pode ficar avermelhada e o paciente acha que está com sangramento. Então, isso é importante que a gente também se perceba e faça esse tipo de orientação. Cuidado com bebida alcoólica, que é evitar ingerir bebidas alcoólicas para aquelas, porque elas podem aumentar o efeito do antivagulante e aí, pela própria diluição dela é aumentar a quantidade de sangramentos. Atividades físicas ou alguma atividade que possa gerar ferimento, queda, andar de bicicleta, motocicleta, não é que não possa, mas ter cuidado com isso e esses equipamentos de proteção são fundamentais para quem a gente procure evitar, geralmente, essas perdas sanguíneas. Cuidado quando for ao dentista, porque tem que avisar, sim, que faz uso de anticoagulante oral, antes de qualquer procedimento, procurar sempre andar com esse cartão de identificação, informando o uso e a dosagem, e também, quando for viajar, levar o remédio em quantidade suficiente para todos os dias, se é um cuidado importante, principalmente nessa época agora, onde as pessoas vão, está em quarentena, está longe, e a farmácia, e como é que vai ser se eu for para a casa de alguém e vou ficar lá por muito tempo, levar o remédio na quantidade necessária para evitar, justamente, alterações nesse processo. Se você se mantém dentro da faixa de forma regular e a gente consegue manter esse controle, aí você pode também permanecer mais tempo. Avisar ao médico sobre as possíveis viagens, ele pode também pedir a realização do exame do INR antes, não esquecer de continuar tomando esse medicamento corretamente e o que é importante é tirar dúvidas. Se a equipe profissional precisa se reunir e precisa ter orientações do que é, como agem os anticoagulantes, que efeito colateral ele tem, que interação medicamentosa ele pode gerar, então a gente tem duas situações, primeiro, atentar para o nosso paciente nesse momento, atentar a presença de sangramento, procurar equipe de saúde neste momento, já que os hospitais estão cheios de pacientes com coronavírus e a gente tem que não esquecer que de um lado a gente tem um paciente que precisa da nossa ajuda, da nossa orientação, do nosso apoio e do outro lado a gente tem uma equipe que precisa também se orientar, participar e tirar dúvidas sobre essas situações que a gente está colocando aqui. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo, trazendo para os senhores é que nosso paciente, o paciente ou indivíduo em uso de anticoagulante oral é um paciente delicado, é um paciente que vive dentro de uma faixa terapêutica e que neste momento, além das alterações de cunho emocional que todos nós estamos vivendo nesse momento, a gente tem que proteger, tem que cuidar e corresponsabilizar também os profissionais da área de saúde, os nossos pacientes para que ele nesse momento procure apoiar, que nós procuremos apoiá-los, né? Então, eu acho que é uma mensagem importante que eu estou trazendo para vocês. Então, eu agradeço de vocês estarem participando aí e estou aqui aberta a questionamentos. Obrigada. Obrigada, doutora Simone. Excelente, muito esclarecedor. 40 minutos. Mas foi muito bom, né? 40 minutos que a gente realmente estava precisando ouvir essas orientações. eu vou começar com uma pergunta que o Carlos nos enviou. Carlos Henrique, ele é estudante de enfermagem e ele compartilhou com a gente o Instagram dele. E... Tá, tá conseguindo me ouvir? Tô. Eu só pergunto se eu deixo assim ou eu fecho essa tela. Pode deixar assim, nós... Tá conseguindo ver a sua câmera? Tá conseguindo me ver? Pronto. Tá excelente. Pode deixar assim, tá bom? Então, o Carlos Henrique, ele é estudante de enfermagem e ele compartilhou com a gente a situação do pai que usa a Marevan e faz o acompanhamento do INR no ambulatório do Procap. Porém, nesse momento de pandemia, ele disse que tá muito difícil de fazer o acompanhamento quando o mesmo dá alteração, porque ele precisa de um médico pra fazer a mudança da dosagem. O pai dele também tem doença de Chagas, ICC, com fração reduzida de metrículo esquerdo, síndrome trombolítica e epilepsia. então, ele gostaria de saber o que ele pode fazer, se tem algum canal de teleatendimento ou outra forma, porque a unidade básica de saúde que é referência pra família dele tá sem médico no momento, porque a médica tá afastada, idosa e o pai dele tá sem assistência há um mês. Então, ele... fez esse relato, se pediu fique à vontade, doutora Simone. Primeiro, obrigada, Carlos, acho que a sua pergunta é muito pertinente, eu queria, tô tentando ver se Silvinha... Silvinha tá aqui, ela pode entrar também pra ajudar? Pode. Doutora Simone, eu vi que doutora Silvinha tá aqui, doutora Diana Lampreia também tá aqui, então, se elas quiserem, puderem abrir o microfone pra contribuir nessa discussão, será que elas escutam? Eu acho fantástico, essa pergunta de Carlos é pertinente, eu não sei se ela tá aqui, você consegue vê-la? Consigo, eu vou tentar conversar com elas aqui no chat. Carlos, eu vou, se você tiver me ouvindo, Diana e Silvinha são médicas que fazem parte do ambulatório e que eu acho que essa pergunta sua, ela poderia, porque elas que atendem os pacientes e a gente tá tentando fazer com que esses pacientes sejam atendidos aí por teleconsulta, essa é uma ideia que a gente tá tentando ver desses pacientes que tem o INR alterado, o que é que a gente pode fazer para ajudá-los, deixa eu só ver se elas entraram, conseguiu, Thalita? Doutora, eu tô conversando com a doutora Silvia aqui para pedir para ela abrir o áudio, tá certo? Tá. Então, aí, se a senhora conseguir também enviar uma mensagem, não sei, para o WhatsApp dela. Tô mandando aqui. Pronto. Então, Carlos, a gente tá tentando ver ela já respondeu para mim. Eu peço como para ela abrir o áudio, é? Ah, ela tá me ligando aqui, doutora Simone, eu vou atendê-la. Ah, então eu falo para o Carlos. Pronto. Perfeito. Bom, Carlos, então a ideia é que a gente faça um canal de teleatendimento. Foi muito bom você ter colocado essas informações com essas alterações que seu pai vem apresentando e ele tá precisando ser acompanhado pelo médico. Silvinha tá dizendo que já tá aqui, a gente tá tentando que ela fale com você, não é? Pra que ela diga, porque ela tá fazendo também teleconsulta lá no hospital. Aí, de repente, Thalita pode nos ajudar e a gente agendar os teleatendimentos também por aqui. Aí, eu não sei como é que funciona. Ok? Ok? Ok. Ok. Thalita, eu tô só. Preciso que Carlos fale da... Se já é paciente nosso do Procap, a gente pode ajudá-lo só depois que eu falar com as médicas que fazem o atendimento uma vez que o INR dele tá alterado. Ok? Thalita saiu. Ok. Oi, Silvia. Oi, doutora Simone. doutora Silvia tá resolvendo só o áudio dela, tá bom? Daqui a pouco ela fala pra gente. Ótimo. Ótimo. E também, doutora Ana Carolina, que é da atenção primária, ela também contribuiu aqui no chat com essa pergunta do Carlos e se ela quiser também escrever algo, pode ficar à vontade, tá, doutora Ana? Porque eu compreendo que é uma pergunta que ela vem tanto pra atenção primária quanto pro ambulatório do Procap, né? Mexe com essa rede de cuidado. Pois é. Eu acho que é fundamental isso e nesse momento que a gente tá vivenciando esses nossos pacientes, eles precisam ser acompanhados aí na atenção básica. Ele precisa ser, se o INR, se a gente precisa, pelo menos, Carol, se você tá me ouvindo, Carol, se aí, o teu cliente, ele não, ele não, se pelo menos a gente conseguir fazer o INR no laboratório e a gente, nesse paciente, a gente ter, saber os valores, aí, a gente consegue ajudar muito. Thalita, ela tá querendo saber como ela faz pra falar. Pronto. Doutora Ana Carolina, pode habilitar o seu áudio como a senhora fez ontem, clicando nesse microfone que aparece na parte inferior da sua tela. E doutora Silvia não tá aparecendo ainda aí, né? Ela tá aparecendo, só o som que a gente não consegue. Certo. Eu acho que ela precisa habilitar o som dela. Carol quer falar. Pronto, a gente vai ajudar aqui. Tô pedindo ajuda da Renata, tá certo? Tá. Tá. E, enquanto isso, as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, se tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, podem caminhar aqui no chat pra gente poder compartilhar com os nossos palestrantes, tá bom? Tá. 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 É o anticoagulante a tecnologia. Doutora Silvia, me chamo Renata, eu preciso que a senhora possa desabilitar o seu áudio e habilitar novamente e escolher a opção microfone. Pra desabilitar, tem um ícone abaixo dessa apresentação. Tá. Pronto. Acho que agora tô... Agora tá habilitado, né? Tá. Tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Silvinha... Só um minutinho. Silvinha, na apresentação, um... Eu esqueci o nome dele, que falou Carlos, eu acho. Ele colocou... Pronto. Então, ótimo. Aí, principalmente, como é que a gente poderia fazer, porque o pai dele, né, que tá fora da faixa, e ele não tem como resolver isso. Antônia, a pergunta é bem pertinente, né? Porque preocupa muita gente esses pacientes usando o Marevan e que sem mais esse acompanhamento ambulatorial que a gente vinha fazendo no ambulatório de NR. Por isso que a gente tá tentando, assim, divulgar, passar esse manejo pra atenção primária, e no momento a gente não tem, assim, uma previsão de retorno às atividades ambulatoriais. Normalmente, assim, os pacientes têm um alvo definido terapêutico no cartão dele, né? Então, se ele, se for possível fazer medidas seriadas, no mínimo, uma vez por mês, né, se o paciente vinha na faixa, e se a faixa tiver adequada, ok, manter a mesma dose. Mas, se faz uma medida do INR e o INR tá fora da faixa, ou menor ou acima, ele, um paciente que tem potencial de complicação, se tiver abaixo tromboembólicas e se tiver acima de hemorragia. Então, é um paciente que precisa haver algum, algum link com a equipe médica pra ajuste de dose. Então, assim, se alguém dá, se ele não tem, porque a gente tá tentando repassar esse protocolo pra manejo na atenção primária. Mas, se na unidade que ele tá, isso não é possível, e ele tá fora da faixa, é recomendado que ele é da área de saúde, inclusive, né, o, o, que a gente pode ter esse contato com a equipe médica lá do Procap, assim, não tá tendo atendimento ambulatorial realmente, mas que a gente pode dar uma orientação em relação ao ajuste de dose do INR, sem precisar levar o paciente até lá, porque a maioria desse perfil de pacientes são pacientes idosos, são pacientes cardiopatas, hipertensos, com comorbidades, que são pacientes de mais risco pra, pra essa infecção pelo, pelo COVID. Eu não sei se respondi a pergunta. Eu acho... Fique à vontade, doutora Simone. É, Silvia, eu acho que nesse momento que a gente tá vivenciando e tá tentando ajudar esses pacientes que estão utilizando, né, o Marevan e tá fora da faixa, esse é o meu entendimento, eu acredito que se lá na atenção primária eles fizessem a coleta, não sei também se há viabilidade disso, e a gente trouxesse esses resultados alterados, se a gente tinha condição, no caso vocês, de ajustar essa dosagem por teleconsulta, por informação, eu acho que é isso, não sei se, Carlos, é isso que você gostaria de ouvir, mas eu acho que é, eu entendi dessa forma, porque a gente não tá fazendo o exame de sangue no hospital, mas esse paciente, quando a gente descentraliza e nos municípios que esses nossos pacientes encontram, lá, ele tivesse como fazer esse exame e trouxesse pra gente no dia, no horário, não sei, olha, paciente tal do município tal, no horário, tá com isso fora da faixa, como é que a gente vai proceder, eu acho que seria isso, não sei, acho que ele precisa se ver isso. Doutora Simone, doutora Ana Carolina tá escrevendo aqui no chat, ela disse que tem uma solução na atenção primária, ela disse que não justifica retirar o paciente que não tem decorrência, sair para o hospital só para realizar o INR e realizar o INR. É isso que a gente quer. Isso, é para nós não se confiar. Está ouvindo doutora Silvia? Ainda partiu agora, não ouvi não, desculpa. Ah, tá, agora deu para ouvir direitinho. A unidade que atende a família dele, que está na área da inscrição, não tem médico no momento, a médica estava, então esse seria o caso de ver como a unidade dele está sem médico. Quando acontece isso na atenção básica, eu não sei, tem alguma unidade que dá suporte, que dá assistência a esses pacientes enquanto está com esse problema, eu não sei como é que funciona na unidade básica, né? a gente está tentando viabilizar, além de teleeducação, teleconsulta lá na unidade do PROCAP, mas assim, no momento isso ainda não está concretizado, né, Simone? Mas é um objetivo da gente, além da teleeducação, a teleconsultoria, que aí ajudaria a equipe que está na ponta, que está na assistência básica, manejar esses casos, mas assim, no momento a gente não tem isso implementado e funcionando, mas é uma proposta para ter esse tipo de assistência lá no PROCAP, sim. Só um minutinho, Carol, Vê, ultimamente, acho que do Silene, daí da SES, falou comigo, que já está fazendo com um grupo de zika, microcefalia, os médicos estão fazendo, principalmente porque essas mães não podem, essas crianças não podem ficar sem o atendimento nesse período e nem podem sair para evitar contaminação. E eles estão fazendo a interconsulta, eles fazem um agendamento na unidade, qual é o setor, isso via secretaria, tá? Qual é a unidade, qual é o setor, que médico vai ficar responsável para fazer esse atendimento nesse período. A gente já vinha conversado ultimamente para que a gente fizesse isso com os pacientes do ambulatório, foi quando a gente falou dessa possibilidade de estar dando essas palestras, não é? Mas a gente está negociando essa viabilidade com Silvia, nem falei com Silvia, nem com Diana e nem com Afonso, mas eu sei que eles vestem essa camisa e levantam essa bandeira para que a gente possa descentralizar, não é? Então, a minha ideia com o do Sinê era que a gente ficasse com os pacientes dentro da faixa, trabalhando a parte de educação e saúde e também treinando e capacitando os ACS, os hipermelhos, se quisessem, a unidade multiprofissional e os pacientes que estivessem fora da faixa, como você está colocando aí, para ter uma solução da APS, a gente não justifica ele retirar, né, o paciente sem intercorrência para ir, não é? Então, a gente poderia ajustar, acho que Silvinha, Diana iria fazer uma equipe com os residentes de cardio nesse momento, no dia que ela determinasse e a gente ajustasse isso, acho que isso seria muito bom. Pronto, então, tá bom. Doutora Simone, doutora Silvia, vocês conseguiriam aqui acompanhar a resposta da doutora Ana Carolina, ela também faz a sugestão do Carlos procurar a enfermeira da unidade, saber qual o fluxo que eles estão dando para os pacientes que já têm, né, esse tipo de agravo e poder ver qual é o fluxo que a unidade impactou dentro do município, dentro da sua rede. Tá certo? Thalita, só um instante, eu acho que a doutora Ana Carolina queria acessar aqui a sala, não tem não como ela conseguiu falar, ela tá colocando aqui, fica aí, tá dizendo. Então, a gente vai pedir ajuda à Renata, que é a pessoa da tecnologia, Renata, se puder ajudar a doutora Ana Carolina. Carol, enquanto Renata ajuda, eu também, eu ia sugerir isso para Carlos, sim, ele procurar aí, por isso que eu acho que esse trabalho que a gente está tentando fazer é muito importante e precisamos muito do apoio de vocês, né, porque se Carlos procurar a enfermeira lá do setor que está orientada em relação a esse tratamento, como a conduta, que conduta vai tomar, eu acho que a gente atinge muito bem isso. Ele botou até aí, vou procurar saber aqui com a enfermeira qual é o fluxo, o que eu fiz aqui foi pedir para o laboratório de coleta em casa e continuar na mesma dosagem. Silvinha, é contigo, porém, tá 1.4 e o alvo dele é 2.3. 2 a 3. Com certeza vai ter que aumentar a dose do Marevan, né, nesses casos a gente faz o seguinte, a gente vê a dose semanal, né, quantos miligramas por semana o paciente está tomando do Marevan e a gente ajusta a dose, aumenta 10 a 20% essa dose na semana, e aí uma semana ou duas semanas depois a gente checa novamente o INR. Agora, em relação a coleta de exame laboratorial, na parte, assim, do SUS, eu não sei dizer se está sendo feito, se é feito, eu não sei informar, mas em relação ao ajuste do Marevan seria isso, aumentar a dose, o que a gente faz no protocolo da gente, então, por isso, assim, se tiver uma, ver com a enfermeira responsável pela unidade de saúde básica, quem é, a quem eles se reportam em substituição ao médico que está ausente na unidade deles, para poder ele fazer esse ajuste, ver se eles podem fazer esses ajustes. A gente já passou aqui, na palestra passada, que eu comentei, foi passando para os médicos da unidade básica, como é esse manejo em relação a ajuste de dose do Marevan para tentar manter o paciente no alvo terapêutico de anticoagulação. Silvinha, tem uma pergunta aqui de Valmi, que ele mandou pelo meu zap, ele é professor lá da faculdade e é um aluno de doutorado. Como a doutora Silvinha faz a leitura dos resultados do paciente à distância? Você faria isso? Olha, na minha prática clínica, eu já faço isso com alguns pacientes, então, já tem alguns pacientes que têm meu contato telefônico, então, por WhatsApp, às vezes, é paciente com dificuldade de locomoção, de interior, então, assim, eu já faço isso na minha prática remotamente, orientando o ajuste de dose e orientando a periodicidade da coleta do INR. Isso não é, assim, por via WhatsApp não é o ideal, mas, assim, não faço também, não tenho como fazer do montante de paciente que a gente faz o atendimento lá do PROCAP, né, em torno de 80, 80, 100 pacientes por dia, não tem como atender essa demanda, mas, se a gente fizer esse link com a unidade básica, para direcionar para a gente o ajuste dos pacientes que estão fora de faixa ou com alguma intercorrente, alguma, a gente dá uma opinião em relação a algum paciente que está fora de alvo, aí sim, é viável, tem como a gente, a gente tem estrutura lá no PROCAP para montar isso, e esse é o nosso projeto que ainda não foi implementado, infelizmente, seria bem conveniente para o momento atual, mas, a gente está tentando, assim, repassar, para a assistência básica, ajudar a gente e direcionar alguns casos mais específicos que aí tem que direcionar para a unidade hospitalar mesmo. Olá, cheguei. Bem-vinda, doutora Ana, fique à vontade. Bem, Carlos, como é importante quando uma pessoa traz um problema que, aparentemente, estava sendo conduzido contra a atividade porque a gente tinha o PROCAP que estava dando esse esporte e esta única pessoa gera essa gama de dúvidas e de como a gente vai fazer. Veja, primeiro, eu mandei para você no privado que você veja a web de doutora Silvia que está aí na tela porque ela fala claramente como acompanhar esse paciente na atenção primária. Hoje, Simone traz uma complementação das informações que Silvia já tinha trazido para a gente. Nós temos que cuidar desses pacientes na atenção primária. O momento é difícil, a gente vai adequar. O município de Recife tem laboratório para realizar o INR. Se na sua unidade, por acaso, essa médica foi afastada por conta do coronavírus, a gerente do distrito, do território, tem que ter se comunicado com a enfermeira e com o semiafeito do andamento desses pacientes que tem que ter um cuidado continuado, que é o caso do seu pai. Vai ter ele, vai ter o hipertensio, vai ter a gestante, a gente não pode simplesmente dizer agora não tenho de botar. Não. Isso é um trabalho que essas colegas que estão aí junto com a tele-saúde, a gente vem lutando para implantar a telecardiologia no estado de Pernambuco, que já foi implantada, mas ampliar e nessa avaliação já estava previsto o INR ser mantido o controle na unidade básica. Então, você deve procurar a sua unidade básica, você e qualquer pessoa principalmente esteja com dificuldade de manter o seu cuidado continuado, procurar a sua atenção à sua unidade, falar com o seu médico, se não existe um médico, falar com a enfermeira e você tentar solucionar, tentar solucionar esse problema lá. Nós, profissionais, temos responsabilidade, de tentar solucionar as dificuldades dos nossos usuários. Não sendo possível, essa enfermeira passa para uma instância superior e traz a resposta para você. Não sei se ajude. E muito. Ótimo. Está vendo que eu digo que a gente tem que fazer esse time? É verdade, doutora Simone. Aqui é a concretização de muito do que você já vem construindo, na proposta do Telecárdio e o quanto que é necessário, né? A gente está vendo aqui nesse diálogo por meio do comentário do Carlos, quanta coisa que a gente tinha aprendido, que a gente, que a doutora Carol também trouxe de rede, enfim. Agradeço a Carlos, né, por ter compartilhado essa situação com a gente. Eu sei que nem sempre a gente se sente à vontade de compartilhar uma situação familiar num ambiente aqui de chat, mas esse é um ambiente também seguro, aqui são profissionais de saúde, são estudantes de saúde, e que a gente está aqui para contribuir um com o outro, né? então a gente fica feliz de poder contribuir com você nesse momento, tá bom? Se você tiver ainda alguma dúvida, pode escrever aqui ou pode entrar em contato com a gente depois pelos nossos canais, nós temos o Instagram do Núcleo do Telesaúde, nós temos também o nosso portal que tem acesso, tá certo? Tem link de acesso para dialogar com a gente, mesmo que o Núcleo do Telesaúde não tenha assistência nesse momento desse modelo da cardiologia, mas a gente consulta essa equipe maravilhosa que está aqui com a gente ao vivo, né? Doutora Simone, doutora Silvin, doutora Ana Carolina, e a gente vai apoiando vocês nesse sentido. Agora eu vou ler a outra pergunta, tá certo? Que a gente recebeu, a gente já está quase no finalzinho, no nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui da Andresa, com relação às folhagens, sabemos que tem interferência quanto ao uso de coagulante, com que frequência podemos fazer uso dessas folhagens em pequena quantidade? E ela complementa, não, ela só fez novamente a mesma pergunta, aí eu deixo aí aberto para esse grupo que está bem forte aqui, né? Com a gente. Eu acho, Silvinha, eu acho que ela está se reportando a chá verde, chá preto, né? Eu acho que é mais, ela não especificou a folhagem, mas essas folhagens, ela tem muito, né? Tem muito vitamina K, eu acho que Silvinha pode complementar mais isso, e é só precaução, né? Porque isso interfere no processo de coagulação, né? Silvinha, acho que você se quiser colocar mais alguma coisa, ela fala a quantidade, a frequência, porque tudo isso depende do uso contínuo de cada indivíduo, cada pessoa responde de uma forma, não é? Então, essa adaptação depende do que frequência você já utiliza, se for o seu caso. Não sei se essa folhagem é o que ela está falando, do chá preto, ou chá verde, se ela usa, enfim, Silvinha faz aí alguma colocação. Pronto, olha, pelo que eu entendi, acho que é uma pergunta muito frequente no dia a dia dos pacientes que usam marefã, até porque, assim, a gente recomenda para alimentação saudável, assim, verduras, legumes, aí os pacientes chegam, doutora, não posso comer nada verde, nem um pimentão, nem um alface, nem, bem, então, assim, o que a gente recomenda? A gente sabe que esses alimentos verdes, esses vegetais, eles são ricos em vitamina K, e o marefã, ele é um anticoagulante que inibe os fatores de coagulação vitamina K dependentes, então, mas a nossa recomendação, até porque a gente quer ver nossos pacientes felizes, né, a gente não recomenda, não proíbe o uso desse tipo de alimentação, o que a gente recomenda, nem define, assim, olha, tantas vezes, o que é importante é que a quantidade seja homogênia, seja, não haja muitas oscilações em relação ao consumo disso, consumir com moderação, evitar os excessos, pra tudo na vida, né, a gente deve evitar os excessos, mas, ingerir esse perfil de alimento, já que é rico em vitamina K, e o paciente usa, usa, usa vafarina, usar de uma forma constante, não oscilar muito, tem dia que eu como muito, tem dia que eu não como de jeito nenhum, então, pra gente poder ajustar o nível de anticoagulação, tentando manter o alvo terapêutico na faixa adequada, recomendada pra aquele perfil de paciente, dependente da, dependendo da patologia dele, é, sem ter muitas oscilações nesse INR, é, sem, sem que a gente precise fazer muitos ajustes de medicação, então, essa orientação é que normalmente a gente faz lá, né, na prática da gente a gente não proíbe esse tipo de alimento, mas a gente tem certas ressalvas em relação a evitar excessos e tentar manter o consumo de uma forma mais homogênea, mais constante, pra facilitar o manejo do INR. Certo, doutora Silvinha, é, ela até colocou a Andresa que a mãe dela toma Maravan 5 miligramas, 10 miligramas, né, ela complementou, e o Carlos, é, ele respondeu aqui, que a, o comentário, os comentários de vocês foram esclarecedores, ele escreveu muito obrigado, parabéns, a palestra, a palestra foi brilhante e esclarecedora. Que bom. Então, agora a gente já pode passar, né, pra palavra final, não sei se a doutora Simone queria fazer uma fala final, a gente já chegou no nosso, nosso tempinho da web, né, mas eu, como representando o Núcleo Telesaúde, eu já agradeço imensamente a doutora Simone, a doutora Silvinha, a doutora Ana Carolina, que, muito guerreira aqui, andando junto com a gente, mesmo distante territorialmente, mas a gente está fazendo um trabalho muito bom junto a rede de atenção à saúde, não só de Pernambuco, mas de outros estados que estão participando ativamente das nossas webs, então, gratidão pelo apoio, pela parceria de vocês, que tem sido fundamental no trabalho do Núcleo Telesaúde, né, a gente não conseguiria ofertar esse tipo de atividade se não tivéssemos uma equipe tão qualificada quanto vocês e com muita experiência, né, nas temáticas que vocês trabalham. Então, muito obrigada, fiquem à vontade. eu só queria agradecer a oportunidade, acho que a gente, Carol, é uma pessoa que a gente nem tem esse contato muito frequente, mas é uma pessoa que eu já admiro muito desde que eu conheci, pela luta, assim, vamos trabalhar na rede de atenção à saúde, a gente precisa melhorar essa qualidade da assistência, a gente tem potencial para isso, e eu me vejo muito nela, eu acho que é por aí que a gente tem que de verdade que a gente precisa trabalhar sim, a gente precisa ir onde o povo está, a gente precisa descentralizar esses serviços, e porque nós temos pessoas muito competentes para isso, e toda hora, assim, esse serviço da secretaria, da teleconferência, a presença de vocês, da telesaúde, vocês são show, né, então, é um prazer sempre estar fazendo essas atividades, e eu estou me colocando à disposição como profissional, como enfermeira, como professora, nessa luta, estamos aí para isso, acho que é o nosso papel como cidadã, como ser humano, e é isso, agradecer novamente às pessoas que participaram, a Silvinha, a Carol, a Thalita, a... como é a moça dos universitários, que a gente... Renata, 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 por trás disso tudo, tem uma equipe de trabalho que a gente não pode esquecer, porque sem eles a gente não consegue fazer nem adiante, do mesmo jeito nos hospitais, não é só o pessoal da área de saúde, é o maqueiro, é o cofreiro, é as pessoas que limpam, então, precisa todo mundo ajudar, né, então, e cuidar, já que a gente está nessa parte da retaguarda, fazer isso com mais frequência, né, ajudar aí o pessoal, então, essa é a minha mensagem, estou aqui, pronta para vocês. Obrigada. Renata, então, até a próxima web, para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, tá bom? Foi um prazer, irmão. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.